Olá atiradores, amantes das carabinas de pressão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pressões Sniper Brasil. Meu nome é Leonardo. Algumas semanas atrás vimos aí nos noticiários a preocupação dos especialistas a respeito da invasão do pássaro chamado estorninho. Um pássaro que foi avistado a primeira vez aqui em 2014 no Brasil, porém agora em uma quantidade muito maior. E muitos se preocupam com esse número de pássaros aí que apareceu agora em 2021. E nesse vídeo veremos se realmente essa preocupação é válida ou se é um exagero por parte de alguns especialistas aí. Espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Estou tendo, graças a Deus, muitas visualizações, muitas curtidas, porém o número é desproporcional de inscritos. Então eu peço que vocês se inscrevam. A magia e a beleza do YouTube é essa. Não tem concorrência. Você pode se inscrever no meu canal, curtir meus vídeos, ir para canais de amigos ou de outras pessoas que possuem canais no mesmo segmento do meu. A respeito de carabina de pressão, controle de pragas, caça, pesca e também se inscrever, deixar sua curtida. Porque o YouTube é assim, é um ajudando o outro. Um grande abraço, vamos embora para o vídeo e conhecer um pouco a respeito desse pássaro aí. Então esse aí é o estorninho, muito comum na Europa, Ásia e Norte da África, com o nome científico de esturnos vulgares. Chegou ao sul do Brasil pelo Uruguai, que já havia sido invadido por pássaros dessa espécie, migrando da Argentina, onde foram introduzidos em 1980. As aves acabaram se adaptando e se espalharam pelo entorno de Buenos Aires e depois por outras regiões, alcançando as fronteiras e invadindo o Uruguai. Pelo fato do Uruguai possuir uma fronteira seca com o Brasil, o estorninho chegou no Rio Grande do Sul e já pode ser avistado facilmente em pequenos bandos, tanto em áreas rurais quanto urbanos. O primeiro avistamento desse pássaro ocorreu em 2014, em Lavras do Sul. Sete anos depois, a espécie já está presente pelo menos em outras quatro cidades gaúchas. Aceguá, Bagé, Tchui e Santa Vitória do Palmar. Pássaro aí, muito bonito, por assim dizer, que mede 21,5 centímetros de comprimento e pesa em média de 70 a 100 gramas. Esse pássaro escuro, com manchas brancas nas penas e uma plumagem iridescente no peito. Compete com a fauna nativa por alimentos e locais para fazer seus ninhos. Preda invertebrados nativos e provoca danos irreversíveis a agrícolas, a lavouras e a pomares. Os estorninhos são velhos conhecidos dos agricultores norte-americanos, que até hoje, mais de 100 anos, lutam para se livrar deles. Voam em bando, são aves que se aglomeram em grandes números, fazem evoluções de forma sincronizada, como se fosse um corpo só. Apesar de ser uma espécie parente da agralha, ele se comporta agressivamente como um corvo. O estorninho consta na lista das 100 piores espécies exóticas invasoras que um país possa receber. Os estorninhos são animais altamente adaptáveis, inclusive em ambientes urbanos, onde pode causar danos a estruturas metálicas, assim como o armazém de grãos nas fazendas, e tornar um incômodo para pessoas. Além disso, são onívoros, ou seja, como de tudo. Se a região ter só grãos, ele vai se dar bem comendo só grãos, se for necessidade, ele vai se dar bem comendo lixo e resto de comida. É incrível a facilidade que esse pássaro tem de se adaptar. Pesquisadores americanos relatam que até a extinção do pica-pau bico de marfim, Campéfilus principales, ave que inspirou o personagem do desenho do pica-pau, pode estar relacionada à voracidade do estorninho. Segundo esses pesquisadores, quando eles não se alimentam dos ovos e dos filhotes, eles expulsam os mesmos desses ninhos para que eles possam usar esses ninhos para a sua própria ninhada. Para vocês terem uma ideia da grande facilidade de reprodução desse pássaro, uma fêmea pode gerar 3 ninhadas, e cada ninhada tem de 4 a 6 ovos em uma única estação. Mil fêmeas com essa fertilidade, a gente pode considerar que realmente é um rato de asas. Por esse motivo ele é 25% a 30% pior do que o pombo, o pombo não tem essa reprodução tão rápida assim, o filhote demora muito mais no ninho e não é tão concentrado igual o estorninho. O estorninho, ele na cidade ele se adapta muito bem comendo lixo, comendo restos de comidas, as fezes dele é altamente corrosiva, estragam estruturas, armazéns, veículos, transmite a toxoplasmose, doença que afeta pulmão, coração, fígado, pele. Tem a salmonela que vai atacar diretamente o intestino, tem ácaros, tem carrapatos, então realmente é algo para a gente ficar muito, muito, muito preocupado. Porque onde ele passa, ele destrói, sem exagero nenhum, ele destrói o habitat e o ecossistema que ele faz parte. Pomar, lavoura, contaminação de grãos, cara, tudo ele causa. Então a gente tem que ficar alerta mesmo, principalmente para pessoas que controlam pragas, sem dúvidas nenhuma, se a gente não fizer um combate agora, futuramente a gente estará aí fazendo além de roedores, pombos, o estorninho também entrará na nossa lista aí. Essa espécie invasora gera nos Estados Unidos um bilhão de dólares em prejuízos a colheitas e principalmente árvores frutíferas. Os americanos já fizeram de tudo pra acabar com esse pássaro lá no continente norte-americano. Fez campanha pra que atirasse nele, pra que envenenasse, pra que fizesse armadilha, mas nada, nada, nada conseguiu combater. Há mais de um século os americanos tentam, né, desde que foram introduzidos lá em terra norte-americana por fãs do Shakespeare. As obras do Shakespeare falam muito do estorninho, né, e ele soltou milhares nos Estados Unidos em 1890, pra ajudar na adaptação dos europeus na América, né, pra ver um animal que é comum na Europa. Então ele soltou um farmacêutico, Eugênio. Teve essa ideia brilhante aí de soltar dezenas de estorninhos em Nova York e uma atitude aí que parecia ser tão inocente, né, causa dano nos Estados Unidos até hoje. Esses pássaros aí que hoje, pela contagem atual lá, tem mais de 210 milhões de indivíduos lá. Então vimos aí, galera, que realmente é preocupante a invasão desses pássaros aí, e sem dúvida nenhuma aí, assim como o javali, é uma praga a se preocupar, considerada uma das 100 piores pragas exóticas invasoras que podem ocorrer em um determinado país. Um grande abraço a todos, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Dê essa força pra que a gente possa melhorar tanto de equipamentos quanto qualidade de som e de imagem. É uma coisa muito simples pra vocês, porém importantíssima pra gente, que luta, que faz de tudo pra trazer um vídeo pra vocês aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e segurança sempre. Valeu!